Como ter um treino motivador com o seu cão? Com vários lambeiros. Mentira. Como ter isso, né? Eu sei que é difícil, né? Hoje quem vai me ajudar é a Mel. O Bro está lá atrás, está participando também, mas ele vai ficar só nos bastidores. Bom, antes de a gente começar, né? Eu vou fazer a nossa pasta, né? Tem que ter a nossa pasta sempre. Então, dê um like agora nesse vídeo. Dê um like agora nesse vídeo. Eu tenho certeza que vai valer a pena. E se ao final dele você não achou tão interessante, é mais ou menos, você pode dar um dislike. Eu sei que isso não vai acontecer. Então, primeira coisa que você precisa ter. Uma sala de aula. Um ambiente que o cachorro esteja confortável. Um ambiente que ele goste, tá bom? Segunda coisa. Petisco que ele disse, que o seu cão disse, que é sensacional. A gente precisa disso. Então, experiencie, ofereça e saiba. Tenha certeza que aquilo motiva o seu cão. Terceira coisa. Action. Vamos lá. Então, você precisa ensinar coisas que ele já sabe. Toda empolgada. Cumprimenta. Dá para ver ela? Bate aqui. Ya! Ok. Muito bem, gordinha. Então, o cachorro vai ficando confortável, né? Mel, gira. Gira. Ya! Muito bem, gordinha. Mel. Deita. Yo! Bom, não deu para ver o deita. Acho que deu para ver mais ou menos. E agora, eu vou tentar o rastejo. Isso eu nunca ensinei para Mel. Vamos ver como seria isso na prática, Mel. Deita. 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 Isso. Deita. Deita. Isso. Isso. Bom, não vou ensinar o rastejo para ela agora, mas ela deu uns dois passos ali. Bom, olha só. É assim que você precisa fazer. Ensinando coisas que ele já sabe, que o seu cão já sabe. E foco naquilo que você quer ensinar. A coisa nova. E aos poucos, o seu cachorro vai pegando o jeito. Ele vai ficando sempre motivado. Ó, Mel ainda está aqui. Mel, busca. Ya, muito bem, gordinha. Mel, senta. Comprimei. Dá para ver ela aí? Ya. Mel, bate aqui. Boa, gordinha. Mel, sofá. Yo! Desce. Ya. Então, desse jeito, o seu treino vai ser assim. Alegre. Vai ser realmente... Bem sucedido, né? Vai ser muito top. Siga essas orientações que eu tenho certeza que você vai ter um treino sensacional. E o seu cão, toda vez que você falar treino ou chamar ele para aquele ambiente, ele vai falar Nossa, a gente vai brincar muito. Essa vai ser a percepção do seu cão. Beleza? Então, dê um like agora nesse vídeo. Se você já deu um, dá mais um. Mais dois, porque um tira, né? E o outro recoloca, beleza? Que eu tenho certeza que valeu muito a pena. Conta a sua história, como que está sendo o seu treino aí. Se você tem alguma dúvida, manda aqui para mim. Vai ser sensacional. Vai ser um prazer para mim dizer para você como que você pode melhorar esse processo aí. Fechado? Tamo junto. Se inscreva no canal, ative o sininho e bora para a action.